Dadas as equações termoquímicas. Caso ainda não tenha se subscrito no nosso canal, se subscreva e desfrute das melhores aulas que o nosso canal pode oferecer. Falou, explicou. Seja bem-vindo a Life Science Chico. C, grafite mais oxigênio, reais formando dióxido de carbono com uma entalpia da reação igual a menos 393 quilojoules por mol. Segunda reação, hidrogênio gasoso mais meia molécula de oxigênio, reais formando uma molécula de água no estado líquido, com uma entalpia da reação igual a menos 286 quilojoules por mol. Terceira reação, duas moléculas de grafite reagem com duas moléculas de hidrogênio gasoso, mais uma molécula de oxigênio para formar o ácido acético no estado líquido. Com uma entalpia da reação igual a menos 484 quilojoules por mol. Certo? Aqui nesse exercício, eles pedem para nós calcularmos a entalpia padrão de combustão do ácido acético. Muito bem. Então, nesse caso, nesse exercício de entalpia que aconteceu em fases, eles querem a entalpia padrão do ácido acético. Então, é necessário que você conheça as substâncias. Se você conhece as substâncias, está tudo bem. Certo? O ácido acético é esse aqui. Nós queremos a entalpia padrão do ácido acético. Então, nesse caso, nós temos que conhecer a equação final para podermos criar meios de chegarmos nessa equação final. Afinal, S diz o seguinte. Os fins justificam os meios. Não importam os caminhos, o que interessa é o resultado. Então, é isso que nós vamos fazer aqui nessas equações termoquímicas. Então, como eu dizia, você tem que conhecer o fim. Então, vamos colocar aqui o nosso exercício. Começamos a resolver, nesse caso, resolução. Como é que nós vamos resolver esse exercício de uma forma mais fácil do mundo? É assim. Vou criar um espaço aqui. Aqui, vou colocar a primeira equação. Certo? Aqui, vamos discutir o que nós vamos fazer com a primeira equação. Mas aqui, temos que pôr a primeira equação. Depois do resultado da discussão que nós vamos ter. Aqui, vamos fazer um espaço para a segunda equação. E aqui, vamos criar um espaço para a terceira equação. E, por fim, aqui, vou colocar a última equação que nós queremos. Certo? Queremos a entalpia padrão de combustão do ácido acético. Então, nesse caso, a entalpia padrão de combustão do ácido acético, você tem que colocar a equação de combustão do ácido acético. Tens que conhecer a equação de combustão do ácido acético. Então, vamos colocar aqui juntos a equação de combustão do ácido acético. Vamos colocar juntos a equação que nós queremos chegar nela. Ok, vou colocar daqui a equação final, nesse caso. A equação resultante. Daqui eu quero a equação resultante. Então, vou pôr daqui. Como é que se faz essa equação? Vamos colocar o ácido acético primeiro, né? Esse é o nosso primeiro passo. Colocar o ácido acético. O ácido acético que vocês quiserem, nos ajudaram aqui nesse exercício. Então, vou colocar aqui CH₃, ok? COOH, mas como é reação de combustão, temos que reagir com uma molécula de oxigênio, certo? Vamos reagir com o oxigênio. É uma combustão essa aqui. Reagindo com o oxigênio. Vamos formar o quê? Numa reação de combustão de um composto orgânico, sempre se forma o dióxido de carbono e água, se a reação for de combustão completa. Nesse caso, nós esperamos que essa equação seja combustão completa, ok? É uma combustão completa que nós vamos fazer aqui. Então, está certo. Vou colocar daqui. Se numa combustão completa, vou colocar aqui. Formamos o quê? Dióxido de carbono mais água. Sempre forma-se dióxido de carbono mais água. Se for uma combustão completa. A entalpia que você quer saber é dessa reação. Qual é a entalpia dessa reação? É o que você não sabe. Você não sabe. Só pode calcular a entalpia dessa reação a partir dessas reações, que são os caminhos, certo? O fim está aqui. Então, tá bom. Vamos acertar essa equação final. Temos que acertar para podermos ver como é que nós vamos prosseguir nas nossas equações acima. Certo. Temos que acertar. Para você acertar essa equação aqui, primeiro tem que acertar os carbonos, de seguida acertar os hidrogênios e, por fim, acertar os oxigênios. Então, vamos começar a acertar. Temos quantos carbonos aqui nos reagentes? Olha, nós temos um, dois. Temos dois carbonos. Então, nessa equação também temos que ter dois carbonos. Então, nesse caso aqui, nós temos que colocar dois como o coeficiente de acerto. Está certo. Agora, vamos acertar os hidrogênios. Temos quantos hidrogênios aqui nos reagentes? Olhem só. Nós temos três, mas um ficam quatro. Então, nesse caso aqui, nos produtos, também temos que ter quatro hidrogênios. Então, uma vez que nós temos quatro aqui nos reagentes, também temos que ter quatro hidrogênios. Então, para termos quatro hidrogênios aqui, nós temos que colocar dois. Para ser dois vezes dois dá quatro. Então, temos que colocar o quê aqui? Temos que colocar dois. Certo. Finalmente, vamos acertar os oxigênios. Só contamos quantos oxigênios nós temos nos reagentes e quantos oxigênios nós temos nos produtos. Olhem só. Nós temos aqui um, dois, quatro, mais dois dá quatro. Quer dizer, dois mais dois dá quatro. Aqui nos produtos temos quantos oxigênios? Olhem só. Temos dois. Quer dizer, dois vezes dois dá quatro. Dois vezes um dá dois. Então, quatro mais dois vai dar seis. Temos seis oxigênios nos produtos. Nesse caso, é necessário que aqui nos reagentes também nós tenhamos seis oxigênios. Então, para acertar isso, é muito simples. Olhem só. Se eu colocar dois aqui, aqui vão passar a ser quatro. Vai ser dois vezes dois vai dar quatro. E quatro mais dois vai dar seis. Muito simples. Então, nesse caso, temos que duplicar isso. Certo? Então, nossa equação já está completamente certa. Ok. Está certo. Já acertamos a nossa equação. Sabemos para onde é que nós vamos já ir. Nós temos que chegar nessa equação final. A partir dessas equações aqui, temos que chegar nessa equação final, que vai ter duas moléculas de oxigênio aqui nos reagentes. Vai ter duas moléculas de deoxicarbô nos produtos e duas moléculas de água nos produtos. E uma molécula de ácido acético nos reagentes. Então, vamos começar a conversar com as nossas equações para nos dizerem como é que nós podemos obter isso. Olhem. Eu quero que o deoxicarbô esteja nos produtos. E olha que a primeira equação é a única que tem um dióxido de carbono. Eu quero que ele esteja nos produtos. Mas eu quero que sejam duas moléculas de dióxido de carbono. Então, é necessário que nesta equação aqui, eu multiplique por dois. Para que eu tenha duas moléculas de dióxido de carbono. Então, assim, fica que essa equação aqui, essa toda equação, eu tenho que multiplicar por dois. A primeira equação, eu tenho que multiplicar por dois. Certo? Vou colocar daqui. A primeira equação, eu tenho que multiplicar por dois. Posso colocar daqui, eu tenho que fazer duas vezes. Na primeira equação, eu tenho que multiplicar por dois. Está certo. Vamos na segunda equação. Eu quero que as moléculas de água estejam nos produtos. Mas eu quero que sejam duas moléculas de água. Olhem, aqui eu só tenho uma molécula. Então, também é necessário que eu multiplique por dois. Essa é a segunda equação. Certo? Também, a segunda equação, eu tenho que multiplicar por dois. Nesse caso, eu vou multiplicar por dois. Certo? Vamos na terceira equação. Eu quero que esse ácido acético aqui esteja nos reagentes. Porque aqui na minha equação final, ele está nos reagentes. Estão a ver, né? Eu quero que esse ácido acético esteja aqui nos reagentes. Esse. Então, se vê que essa última equação aqui, eu tenho que inverter. Essa equação aqui, eu tenho que inverter. Então, a terceira equação, eu tenho que inverter. Vou notificar daqui. Tenho que inverter. Inverter. Certo. Então, se eu começar a fazer isso, que as coisas vão dar certo. É sério. Vão dar certo. Vamos começar a fazer isso. O que nós combinamos que temos que fazer. Então, a primeira equação, dissemos que nós temos que duplicar. Não é isso que nós dissemos. Então, vamos duplicar e vamos escrever o que nós vamos ter. Temos que duplicar tudo. A partir daqui, duplicar, duplicar, duplicar. E duplicar também o valor da entalpia. Certo? Então, portanto, começando a fazer isso, vamos lá. Duplicar aqui. Vamos ter o que? Duas moléculas de grafite na primeira equação. Vão ter duas moléculas de carbono grafite. Certo? Carbono grafite. Duas. Mas, multiplicamos aqui também por 2, vai dar duas moléculas de oxigênio. Certo? Isso vai reagir formando duas moléculas de dióxido de carbono. Multiplicar esse calor aqui. Esse 393 vezes 2, quando é que isso vai nos dar? Quer dizer, 300 mais 300 dá 600. 90 mais 90, 180. Então, temos 780. Está certo? 3 mais 3, 6. 786. Então, temos 786, multiplicando aqui, vai dar menos 786. É isso aí. O nosso calor aqui passa a ser, entalpia nesse caso da nossa eleição, passa a ser igual a menos 786 quilojoules por mol. Vamos na segunda equação. Dissemos também que temos que multiplicar por 2, não é assim? Então, vamos começar a fazer primeiro, multiplicar aqui. Vamos ter aqui duas moléculas de hidrogênio. Certo? Vamos multiplicar aqui por 2. Olhem só. 2 vezes 1 sobre 2. Posso fazer essa conta daqui? 2 vezes 1 sobre 2. Isso vai dar 2 sobre 2. Isso vai nos dar 1. Quer dizer, vai dar uma molécula de oxigênio. Então, nesse caso aqui, vamos ter mais O2. Certo? Simplesmente, isso reage formando duas moléculas de água. Porque vamos ter 2. Multiplicar aqui por 2 também vai dar duas moléculas de água. E a entalpia também tem que ser multiplicada por 2. Então, vamos fazer 200 mais 200, 400. 80 mais 80, 160. Vamos ter aí 400 mais 160 dá 560. Ok, 6 mais 6 dá 12. 560 mais 12 vai dar 572. Negativo, nesse caso. Então, o valor da entalpia da nossa segunda equação é... O valor da entalpia vai dar menos 572 quilojoules por mol. E, por fim, a terceira equação. Na terceira equação, nós dissemos que vamos inverter. É isso que nós temos que fazer para a terceira equação. Para que as coisas dêem certo. Temos que inverter a terceira equação. Olha, quando você inverte essa equação, o valor também vai inverter de sinal. Vai passar a ter sinal positivo. Então, é só fazer isso. Vamos inverter. Temos aqui, na terceira equação, vamos ter o quê? CH₃, COOH. É isso que nós temos aqui. Ácido acético. Isso reage formando... É só colocar esses aqui. Duas moléculas do quê? De grafite. Carbonografite. Duas moléculas de carbono grafite. Mas... É só inverter. Não é para mudar nada aqui. H₂ mais uma molécula de oxigênio. Dissemos que a entalpia, se nós invertemos a equação, a entalpia também vai mudar de sinal. Isso vai dar 484. Olhem só que a nossa equação final já saiu. Se você já fez tudo isso... Pronto, é só juntar esses números aqui que você vai ter o resultado da entalpia dessa reação. Porque é isso que você quer. Então, vamos entender uma coisa aqui que vamos ter como última coisa. Ok? Como último resultado. Olhem só. Se você tem grafite aqui nos reagentes e nos produtos também tem grafite, então tem a autorização de cortar, certo? É simplificar. Não pode simplificar algo que está no mesmo sítio, mas sim algo que está em sítios diferentes. Então, com toda autonomia, se grafite está aqui nos reagentes e nessa equação aqui estão nos produtos. Olhem, são duas moléculas de grafite. Aqui também são duas. Podemos retirar isso. Retirar. Certo. Ok? Já começamos a retirar. Analisando os oxigênios. Eu só quero sobrar com duas moléculas de oxigênio. Então, essa é a única molécula de oxigênio que eu tenho aqui nos reagentes. Eu tenho mais outra molécula que está nos produtos. Eu posso cortar também. Só corta a reagente e o produto. É assim mesmo. Cortamos aqui. Estão a ver que estão a sobrar poucas coisas agora. Agora, olhem só. Hidrogênio que está nos reagentes. Outro hidrogênio. Duas moléculas de hidrogênio que estão aqui nos produtos. Podemos retirar também. Vamos retirar isso. Certo? E retiramos. Olhem só. Só sobraram poucas coisas. Praticamente, sobrou aqui nos reagentes. Aqui nos reagentes só sobrou o ácido acético. Sobrou o oxigênio. Estão a ver, né? Duas moléculas de oxigênio. Então, são essas que reagiram aqui. O ácido acético, mas duas moléculas de oxigênio. E o que sobrou nos reagentes. Está vendo que já cortamos quase tudo. Que estávamos a perturbar. Ok. Nos produtos, dizem que sobra duas moléculas de doce de carbono e duas moléculas de água. Isso que sobrou aqui foi. Isso aqui. Já cortamos. Já cortamos. Então, sobrou isso. Sobrou isso. Isso aqui que nós temos aqui nos produtos. Então, praticamente, é o que eu disse. Certo? Que nós já temos o resultado da entalpia desta reação. É só isso que nós temos que fazer. Então, vamos somar e vamos ter o resultado que nós tanto pretendemos. Ok. Vamos fazer o cargo daqui. Vai ser assim. Menos 786. Somar isso aqui. Vai ser mais menos. Então, o sinal menos vai ganhar. Menos 572. Ok? Mais 484. Então, o resultado disso, praticamente, é a entalpia da nossa reação. Olhem, por favor, não me danisse nesse cálculo aqui. Não me danisse. Já fizemos muita coisa difícil lá em cima. Para errar por causa de simplesmente um cálculo matemático. Não faz sentido. É sério. Não faz sentido. Então, vamos adicionar juntos devagar. Certo? Olha aqui que nós temos o mesmo sinal. Então, adição de números que tem o mesmo sinal, nós temos que somar. Se temos o mesmo sinal, demos passos negativos. Nesse caso, temos que somar esse número com esse número. 786. Vou colocar daqui. 786 mais 572. Ok? Somar isso aqui. Então, isso aqui vai nos dar 8. 15 vai 1. 6 aqui, nesse caso, mais 7 vai dar 13. É claro que vai dar um número negativo. Claro, né? Porque está mais somar. Está mais dar passos para trás. Então, isso aqui vai nos dar menos 1.358 mais 484. Olha, agora eu tenho sinais contrários. Eu tenho que subtrair. Tenho que fazer 1.358 menos 484. E o sinal que vai ganhar é o sinal negativo. Certo? Você subtrai e depois vê qual é o sinal que ganha. Ganha sempre o sinal que está com o número maior. Então, o sinal que está com o número maior aqui é o sinal negativo. Certo? Então, vamos colocar aqui menos 484. Certo? Então, é só fazer essa última subtração que as coisas já acabaram, né? Aqui vai dar o quê? Vai dar 4. 8 para 15, faltam 7. Vai 1. 1 mais 4 vai dar 5. 5 para 13, faltam 8. Vai 1. Depois aqui vai dar 0. Então, a nossa resposta é menos 874 quilojoules por mol. A nossa resposta é essa. A nossa reação é de menos 874 quilojoules por mol. Certo? E pronto. Já matamos nosso exercício de interpia em fases. Viu? Só que nem custa. Então, é sempre bom que você conheça o início e o fim. Quer dizer, o fim é o que mais te interessa. E, nesse caso, os fins justificam os mesmos. Eu, por acaso, não. Se você conhece o fim, há de fazer de tudo para chegar aqui nessa equação. A partir dessas equações que te deram. Eles te deram essas equações porque tinham certeza que você poderia chegar nesta equação. Até a próxima!